Você está saindo do passado e entrando num outro tempo. Você está em um mundo, você está em um mundo, você está em um mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na lua, na invernada Nas trilhas, estradas e veias que vão Tempra Coupé A sofisticação agora também em duas portas A CIDADE NO BRASIL Chegou o novo Tempra 16 Válvulas O primeiro carro de 16 válvulas fabricado no Brasil Tempra 16 Válvulas Seu lugar é aqui Novo Tempra 16 Válvulas O primeiro carro de 16 válvulas fabricado no Brasil Nossa, você jura que é 16 válvulas? Que máximo! Tá lindo! E tu pro comando? Super espaçoso, acabamento perfeito Esse carro anda, hein? E o banco elétrico? Olha como ele segurou na curva Que delícia! Tô com a luz dos dedos, nem percebi Nossa, nesse carro eu me sinto seguro Tempra 16 Válvulas Seu lugar é aqui Ladies and gentlemen May I have your attention please A Fiat avança no tempo Tempra 95 Totalmente novo Mais conforto Mais segurança Mais potência Tempra 95 Compare e comprove Quanto tempo você ainda vai ficar sem o Tempra? Velocidade médica Tempo de percurso Consumo de combustível Quilometragem percorrível Temperatura externa Ar-condicionado automático Pela cabine de comando Já dá para imaginar Como é o novo Tempra 16 V Quanto tempo você ainda vai ficar sem o Tempra? A Fiat apresenta Novo Tempra Turbo Ele faz de 0 a 100 em 8.2 segundos Sua velocidade final é de 220 km por hora Tempra Turbo Tempra Turbo 95 Os outros não fazem nem sombra Apresenta Sentícia Minha Tinha Tinha Precisato Turun Tinha Não 특히 Tinha O que é isso? O que é isso?